Você quer ser um apicultor profissional ou viver de apicultura? Então não perca o vídeo de hoje, não pula nenhum pedaço, porque eu vou falar algumas verdades que podem ser doloridas, mas são fundamentais para o seu crescimento. Então, bora para o vídeo! Abelhudas do meu Brasil e de outros países, sejam muito bem-vindos! Meu nome é Pedro Santos e hoje eu quero tirar essa ideia maluca da cabeça de vocês, que eu não sei de onde surgiu, que ser apicultor é uma tarefa fácil, qualquer um pode fazer. E eu acho que é justamente o contrário, é uma tarefa muito difícil. Você ser um apicultor exige muito conhecimento, muita dedicação. O apicultor é um profissional que tem que dominar o manejo das abelhas, desde o mais básico até o mais avançado. Então tem que saber ali, fazer a divisão de colônias, fazer uma união quando for necessário, fazer a suplementação alimentar na época correta, com o nutriente adequado. Por exemplo, não adianta nada você fornecer xarope de açúcar na época que tem bastante néctar. Não vai trazer resultado. Às vezes o que está faltando é pólen para a colônia se desenvolver. Você tem que saber de administração, você saber administrar, isso envolve uma série de fatores, você pode fazer planejamento, organização da sua atividade, para você saber, eu estou aqui, onde eu quero chegar, que caminhos eu tenho que seguir. Se você tem 50 colônias e seu objetivo é ter 200, isso não vem ao acaso. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter investimento em material apícola, que não é barato. A administração faz parte de qualquer negócio. Então não tem como você fugir. Existem bons administradores e existem os que não fazem uma gestão tão adequada assim, por isso que os negócios vão mal. Já deve ter acontecido na cidade de vocês, de ter um mercado, esse mercado por algum motivo ele fechar as portas, vir um outro mercado comprar aquele ponto, ou alugar que seja, e esse mercado que comprou, ele fazia maior sucesso no bairro ou no centro da cidade, sendo que também é mercado, o outro também era mercado, vendia basicamente os mesmos produtos, por que que um faliu e o outro faz sucesso? Sendo que é a mesma atividade, é o mesmo ponto, é os mesmos produtos, o que que está de diferente ali? É a administração, é a forma de você encarar o seu negócio. Eu tenho certeza que na apicultura existem diversas áreas em que o potencial apícola não é aproveitado da maneira que deveria ser. Se colocasse um apicultor profissional naquela mesma área, ele com certeza produziria 3, 4, 5 vezes mais mel do que o apicultor está acostumado a produzir ali. Tem muita área assim. Você tem que entender de contabilidade, estratégia de produção, estratégia de venda, saber fazer o marketing do seu produto. Então você tem que saber uma série de coisas para alguém falar para você, não, ser apicultor é fácil. Qualquer um pode se tornar apicultor. Pode, qualquer um pode se tornar apicultor. Mas não é fácil. Tem que ter muita dedicação e muito conhecimento. Então a apicultura é democrática, ela é para todos. Desde o pequeno produtor, que pode ser a agricultura familiar, de subsistência, até o grande empresário. Ela é democrática nesse sentido de que qualquer pessoa, qualquer espaço que tenha um bom pasto apícola pode ser desenvolvida tanto apicultura quanto também na hiponicultura. Então a criação de abelhas de uma forma geral. Agora, ser apicultor não é fácil. Você viver de apicultor não é nem um pouco fácil. Não caia nessa ilusão que é fácil apicultor porque não é. Aquelas pessoas que vão a cada 3 meses no apiário, sabe como eu chamo elas? Turista de apiário. Por quê? O cara vai lá passear no apiário. Provavelmente a pessoa que faz isso, vai a cada 3 meses, ela não depende da apicultura para ter o seu ganha-pão. Ela trabalha na oficina mecânica e tem o apiário. Ela é professora e tem o apiário. Ela é dona de alguma coisa e tem o apiário como uma complementação da sua renda. Agora o cara que é apicultor, que ele depende daquele mel, daquele pó, daquela gelé real para ter o seu alimento na mesa, ele não vai a cada 3 meses. Eu te garanto e eu duvido você me provar uma pessoa que faz isso. Vai lá perguntar para o José Aldo do Rio Grande do Sul, um dos maiores apicultores do Brasil, se ele vai a cada 3 meses na piária dele. E depois eles me contam a resposta. Eu já estou há 15 anos na apicultura e sempre que eu dou um treinamento, uma palestra para alguém, para aluno, eu pergunto por quanto você vende o seu mel? Todo mundo sabe responder. Ah, eu vendo a 15 reais o quilo, eu vendo a 35, eu vendo a 50. Agora, quando eu faço o inverso, eu pergunto, quanto custa para você produzir o seu mel? Em 15 anos, teve um apicultor que soube me responder. Aí o que acontece, o cara produz e vende muitas vezes abaixo do custo de produção. ano passado que o mel estava 4,50, 5 reais, 5 e pouquinho o quilo, eu cansei de ver a apicultora entregando o mel a esse preço, sendo que o custo de produção do mel dele era 6, 6,20. Ou seja, o cara trabalhou e saiu no prejuízo. Por quê? Teve custo com deslocamento, suplementação, o tempo que ele gastou no apiário. Então, você começa a somar todos os custos envolvidos. O custo de produzir o mel é mais caro do que o preço que ele vendeu. Está valendo a pena ele se manter na apicultura? Eu imagino que não. Você pagar para trabalhar, eu não vejo muito sentido. Se você é a favor de fazer caridade, ótimo, excelente, mas saiba que isso não vai te dar lucro. Pode dar uma satisfação pessoal você ajudar outra pessoa com alguma coisa. Agora, lucrativamente falando, é totalmente inviável você vender o seu produto mais barato do que ele custa para ser produzido. Ah, mas eu vendo o mel a 50 reais o quilo? Ótimo para você. Que bom que você conseguiu esse preço. A gente que vende por 60, por 70, 80. Só que para vender a esse preço, eu tenho certeza que você não consegue vender uma grande quantidade. Você vai vender aí 200 quilos, 500 quilos, uma tonelada. Mas que isso já passe muito difícil você vendendo esse preço. Aí o que acontece, você tem que entregar no intermediário, no entreposto, e o preço vai ser muito menor. Para você ter a condição de entregar no entreposto a um baixo preço, você tem que saber o quanto custou o seu mel para ver se vale a pena entregar por esse preço ou você deixa esse mel armazenado para a hora que o preço voltar a ficar alto, você entrega. Mas não entrega no prejuízo. Isso é estratégia de comercialização. Então saiam desse vídeo sabendo que ser apicultor não é fácil, é muito difícil apicultor. Mas se você for atrás de conhecimento, você tiver dedicação na sua área, na sua atividade, você pode ser com certeza um apicultor muito bem sucedido. A apicultura é uma das atividades mais rentáveis do agronegócio. Por isso que eu criei esse canal que o propósito é justamente passar conhecimento. Não é à toa que o slogan da apicologia é polinizar conhecimento. O que é a polinização? É a transferência do grão de pólen de uma flor até uma outra flor. Então a apicologia ela transfere o conhecimento de uma pessoa até a outra que vai passar para a outra que passa para a outra. Então isso é polinizar conhecimento. Esse é o objetivo da apicologia. Eu tenho plena consciência que o cenário é feio, o microfone fica balançando a câmera, eu balanço a mesa aqui, eu sei de vários defeitos do canal, mas uma coisa eu garanto para vocês que aqui vocês terão conhecimento de qualidade. Por quê? Eu tenho 15 anos de experiência em apicultura, graduação em zootecnia, mestrado, doutorado em produção animal com ênfase em apicultura, então eu sei razoavelmente do que eu estou falando. Não quer dizer que eu sei tudo que eu sou o dono da verdade, longe disso. Eu aprendo muito com outros canais, aprendo muito com apicultores, aprendo muito com biólogos, veterinários, então todo dia a gente está aprendendo. A apicologia veio para somar e trazer mais uma fonte de conhecimento para vocês. E aqui eu garanto que o conhecimento antes de ser passado para vocês, tem muita pesquisa e muito estudo em cima dele. Foi justamente pensando nessa dificuldade de ter acesso a um conteúdo de qualidade, que eu trago com muita alegria e muito prazer o resultado de cinco anos de muita pesquisa, muito estudo para escrever esse livro. Então esse é meu primeiro livro, chama-se Apicultura Empresarial Transformando a Criação de Abelhas em Negócio. Então aqui eu vou mostrar para vocês que apesar de ser apicultor ser muito difícil, se você seguir o passo a passo que está aqui, você tem grande chance de ter sucesso na atividade apícola. Não é um livro voltado para o manejo apícola, então aqui você não vai aprender a fazer divisão de colônia, se trocar a rainha, não é o objetivo dele. O objetivo é trazer ferramentas da contabilidade, da administração, estratégia de produção para te ensinar a ser um apicultor, para te mostrar como ter abelha sem ter fazenda, como buscar financiamento para você iniciar a nossa atividade, qual que é o potencial de retorno da sua atividade. Então tudo isso está explicadinho aqui em detalhes. Esse livro está à venda no meu site appslogia.com.br e nos melhores marketplaces do Brasil, Amazon, Submarino, Americanas, enfim, as maiores livrarias do Brasil vão estar comercializando o livro também. Eu não sei quanto custa o frete nesses locais, mas eu imagino que se você comprar pelo meu site appslogia.com.br o frete seja um pouco mais em conta. Vai custar em torno de 5, 6 reais o frete, eu imagino. mas dê uma pesquisada se você tiver interesse. Qualquer dúvida mande e-mail lá no site, manda, deixa nos comentários aí que eu vou esclarecer. O livro custa 38 reais, mais barato que muito almoço por aí. O almoço você vai comer e daqui a pouco está com fome de novo. Esse conhecimento você vai ter para o resto da sua vida. Então sempre que precisar consultar você vai ter acesso ao material. então pelo conteúdo pela qualidade que eu estou colocando aqui está muito barato 38 reais. Ele está disponível no meu site appslogia.com.br ou se você não quiser comprar no meu site pode procurar nos melhores marketplaces do Brasil Amazon Submarino Americanas que também está sendo comercializado lá nesses locais e eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Desses locais de venda o único local que eu consigo determinar o preço do frete é no meu site nos demais infelizmente não cabe a mim então não adianta reclamar que o frete está caro porque é o preço praticado pelos correios então se quiser um frete mais barato procure na appslogia.com.br mas nada impede que você adquira em outros locais. Vou deixar na descrição do vídeo também os primeiros capítulos para você ter acesso a esse conteúdo e ver se te agrada a minha forma de escrever se esse conteúdo é relevante para você se você gostar e quiser adquirir o livro ótimo vai ser bom para você é bom para mim se você não gostar você evitou de gastar dinheiro tem um custo desnecessário beleza? e se gostou do vídeo não esquece de se inscrever dá o like compartilha e ajuda o canal a crescer para esse conhecimento chegar a mais pessoas um abraço tchau 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 tchau